Salve, salve galera do meu poderoso leão! E aí, tudo bem com vocês? Galera, chegamos a marca de 800 inscritos no canal, galera! Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no canal. Peço que vocês continuem me ajudando, continuem trazendo os azulinos para fazer parte desse canal, para que eu possa estar trazendo mais e mais notícias, de uma forma cada vez melhor para todos vocês. Então, desde já, muito obrigado! Peço que vocês continuem me ajudando. Mas olha só, no vídeo de hoje a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter duas dispensas confirmadas pelo Clube do Remo, dispensas que eu já havia dito no vídeo anterior que poderiam acontecer. Temos aí uma ótima notícia relacionada ao nosso capitão Lucas Siqueira, um problema familiar que ele estava passando. Temos aí informações de uma possível renovação de um zagueiro do Clube do Remo, quase que confirmada. Temos também a confirmação de dois jogadores que viriam como reforços e que na noite de ontem e na manhã de hoje já foram confirmados que não vêm. Tudo isso, tudo isso e muito mais para vocês agora, depois da vinheta, rodou e foi! Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão, honra essa camisa, meu poderoso leão. Salve, salve galera do meu poderoso leão! E aí, tudo bem com vocês? Vamos para as notícias. É o seguinte, galera, existem informações, lógico que ainda não foi divulgado oficialmente pelo Clube do Remo, mas existem informações de que o zagueiro Kevin vai ter o seu contrato renovado por mais um ano. Então, ele ficará no Clube disputando a Série B de 2021 e outras competições até o ano de 2022, meados de maio de 2022. Então, o Kevin, que eu havia colocado no vídeo anterior como possível dispensa, entrou, praticamente entrou aí na lista dos que vão permanecer no Clube para 2021. Beleza, galera? Hoje eu trouxe lá no Instagram também a informação de que dois zagueiros, dois nomes que viriam como reforço para o Clube do Remo, um deles eu já havia confirmado dizendo que não vinha, que era o zagueiro Chico do Esporte, que vai permanecer no Esporte, e o zagueiro Robson do Novo Horizontino. Esse zagueiro também já foi descartado pelo Clube do Remo. Então, esse que viria como reforço, no caso o Robson, já não vem mais. Tá bom, galera? Na manhã dessa terça-feira, a assessoria de comunicação do Clube do Remo soltou uma nota oficial lá no site do clube, informando que Renan Oliveira e Felipe Borges, que estavam na minha lista de possíveis dispensas, confirmadamente hoje foram dispensados e não farão mais parte do elenco do Clube do Remo. Então, Renan Oliveira, que todo mundo sabe que não deu certo no Clube do Remo, pelo menos não deu certo até agora, e falta de possibilidade, de oportunidade não foi. O Felipe Borges, que também não vinha sendo muito utilizado, então esses aí já não fazem mais parte do elenco do Clube do Remo. Em contrapartida à saída desses dois jogadores, eu já havia falado para vocês de dois jogadores que estavam quase confirmados e que já estariam em Belém e que foram apresentados oficialmente também pelo Clube do Remo, que são o meio atacante Rafinha e o zagueiro Suediton. Lógico que além desses dois jogadores, nós temos aí alguns nomes também, e um deles está muito forte, que é o Arthur Henrique, da ferroviária lateral esquerda. O Léo Santos deu uma esfriada, segundo informações, deu uma esfriada na negociação, e o Robson já foi descartado. Foram esses os nomes que eu trouxe para vocês ontem durante o vídeo. Beleza, galera? Ok. Agora vamos falar sobre uma notícia muito, muito, muito boa, que é a notícia da recuperação do filhinho João Lucas, do nosso capitão Lucas Siqueira. Ele que estava internado no hospital fazia duas semanas. Ele foi internado por causa de uma gastroenterite. Ele se recuperou e, graças a Deus, esteve alta e já está em casa com a família. Então, Lucas Siqueira, vai aqui todo o nosso apoio. Meus parabéns pela recuperação do filho e que ocorra tudo bem a partir de agora. E eu peço também, aproveitando aqui a oportunidade do vídeo, para que as pessoas se cuidem, para que todos possam vencer esse vírus tão horrível que assola a nossa humanidade. Então, por favor, se cuidem. Quem puder, fique em casa, mantenha o distanciamento, álcool em gel, máscara. Tudo isso é muito importante. Esse vírus só vai, essa pandemia só vai acabar se nós também, população, fizermos a nossa parte. Então, quem puder, fique em casa. Tá, galera? Ah, já ia esquecendo. Olha só. Vou trazer para vocês agora também um vídeo da reapresentação hoje, que aconteceu às 9 horas, tá? No Bainão. Um treino físico, tá? E nesse treino físico vocês podem ver, né? Vocês vão poder ver aí nas imagens que o Kevin já participou do treino, tá? Ou seja, o único que ainda está no departamento médico é o Edton Silva. O Edton Silva segue em recuperação no departamento médico. Mas o Kevin já está disponível para o elenco, tá? E como eu falei no início do vídeo, provavelmente ele terá aí o seu contrato renovado por pelo menos mais um ano no Clube do Remo. Beleza, galera? Galera, o de hoje foi isso. Vou continuar trazendo informações, vou continuar apurando. Peço que vocês continuem me ajudando para que a gente faça esse canal crescer, tragam todos vocês. Então vamos lá, como é de praxe, eu vou pedir para vocês, se inscrevam no canal, acionem o sino da notificação, deixem o like no vídeo, curta, comente, compartilhe, traga todo mundo. Traga seus amigos, seus inimigos, seus familiares, todos os azulinos, traga todo mundo, para que esse canal possa crescer cada vez mais e que a gente possa trazer um trabalho cada vez melhor para vocês. Beleza, galera? O de hoje é isso, eu fico por aqui. Fui!